Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais vídeo da nossa série de Omega Kinter E bem galera, eu tô puto, eu, eu, mano, eu tô muito puto, por quê? Porque eu tô levando uma sarrada no ar deste jogo, estou sendo completamente currado Por este jogo Então eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu quero que se foda Por quê? Eu grindei E não foi pouco Mano, foram quase 200 níveis só de grinding, velho Eu usei aquela Triple Towers como? Como grindei lá, blá, 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 blá Bem, método da Interwebs Você tem que ter essas 4 skills aqui em todas as garotas E você tem que usar elas Você tem que ficar usando o... aqui, ó Tem que usar essa skill aqui, ó, Cosmic Fan E ficar spamando ela Cara, eu só não... eu só parei de grindar Na minha opinião, eu só parava 999 Mas eu tive que parar, por quê? Primeiro porque encheu o saco E mais importante Por causa que as ordens de turnos delas começaram a ficar longe uma da outra Ou seja, eu não conseguia mais ativar o Harmonix para utilizar o Cosmic Fan Então, eu tive que me virar E grindar até o 241 Porém, porém Vocês podem ver aqui que todas as roupas estão 6 Só a dela que está no set Fomes Click E elas estão aqui setadas, né Com o que eu achei que seria melhor para elas Os status ficaram assim A Kyoka está ridícula de forte Ela está com 5... ela está com quase 6k de song power, velho Tipo, eu acho que a outra mais próxima É tipo, é a Canarico Com 4, 608 Tá ligado? Tipo, mano Ela tem, tipo, mil a mais do que as outras no status maior dela É muita coisa As armas podem ver que as principais estão maximizadas, né Eu tenho que maximizar as outras, mas eu perderia a turno Nossa, uma puta treta Então, eu não sei como que eu vou fazer Eu tenho que pensar depois Talvez eu nem faça, né Porque eu acho que daqui a gente já vai direto para o final do game Né, resolveu a treta com a... A Arya, acredito eu Dei aquela pesquisada Parece que a Arya só vai voltar no final do capítulo O que, né É um pouco sério Então eu falei Será que você sabe? Então eu vou grindar E eu não vou grindar pouco, não Então, tá aí Bem, vamos entregar aqui as quests, né Que é necessário, né Ah, desculpa Uma coisa que eu não fiz Foi Nossa, acho que fiz merda Não vai dar nada Vamos lá Entendo Então, elas perderam tanto poder assim Parece que sim Nós já estávamos enfraquecidas Quando o Sr. Godot se machucou Isso Parece ser pior Significa Ah, Siori-san Siori-san Isso foi Tanto repente Para você também Eu 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 não sei, mas... Aqui, ao mesmo lado. Hum... Eu não tenho certeza. Ah, não podemos contar com elas depois de tudo. Nesse ritmo, não seremos capazes de nos manter nos Versus Maidens, iremos? Então, essa cidade também irá... Isso está certo. A oposição ainda parece que quer destruir tudo. Você já disse, né? Se você continuar a trabalhar, eu pensava que o coração de todos os cidadãos iria voltar. O que é que o seu trabalho é difícil? E... O que é isso? O que é que você quer fazer? Não há mais nada que possamos fazer. Ah... Vamos mais uma vez para o lugar de sentar a área. Claro. Não há mais nada que possamos fazer. Eu vou te perguntar, mas... O que é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Não há mais nada de sentimento! Sim, sim. Não há mais nada de sentimento. Não há mais nada de sentimento. Não há mais nada de sentimento. Então... Ei, ei, parem! Então, todos vocês, vocês têm alguma objeção em agir até lá? Sei lá. Hum... Ah, bem... Se eu pudesse, eu preferiria não ir, mas... Ah... Então, algumas vezes eu vou te ver. Sim... Não há mais nada de sentimento. Você tem uma expectativa de lutar? Não há mais nada de sentimento. Bem, então. Aí está. Se o pior chegar, vocês estão preparados para lutar com ela, certo? Ah, é que... Preparado, preparado, né? Não sei... Isso é... Se você não tem que pensar, se você não tem que pensar, se você não tem que pensar, se você não tem que pensar em que você não tem que pensar. se você não tem que pensar. Então é o que irá acontecer. Ah, e... Mas... Mas, cara, você tinha que 분위ir no efeito? Será que eles��orte? Não era? Sabe se esclarecer o seu ritmo mais mal alucinante? Agora, eu đếno emальной ali, neste momento como Сейчас pode ter um Poder Dom. Eu acho que eu acho isso. Se você não tiver força, eu acho que... Você vai ganhar, não é? A Arya é uma pessoa, e se você quiser... Não sei se isso... Então, por último, se vocês vencerem, vocês irão eliminá-la? Eliminá-la? Isso é, em outras palavras... Claro, certo? Ele é um bler depois de tudo. Ela é um bler, mas ela também é senhoritária. Se você não está preparada para isso, então você está gastando seu tempo em ir até lá. Ou somente irá morrer em vão. Sabendo disso, você ainda irá? Eu posso fazer isso, então eu irei. O que você quer dizer é que você quer dizer, não é? Não há nada! Eu sou verdadeira! Isso não é verdade. Eu estou séria. Sei não, hein? Eu irei também. Você está séria sobre isso? Você disse isso entendendo completamente o que eu pedi a você, certo? Sim. Não quero me lutar, não sei se eu venho a lutar. E eu definitivamente não irei eliminar a certa área, mas eu irei. Então, né? Então você não entendeu nada! Não, não é? Não se preocupe, se algo acontecer, eu irei fazer algo. O que você quer dizer com algo? Não, não. Você fica pra cá. Não, não. Eu irei ir. Eu irei ir sozinha se eu tiver. Eu disse que não, então isso significa não. Eu disse que eu irei. Então eu irei. Ah, tudo bem. Nesse caso, vá-se o que você quiser. Morra em vão se você quiser. Maldita estúpida e jata. Ok, né? Não tira maldita, mas é, né? É, foda-se. Ah, eu a fiz... Eu a deixei brava. Não, não me preocupa com isso. Momoka-san que se me enxerga é sempre o que você quer dizer. Não se preocupe com isso. É normal para ela estar brava. Ela ficou séria, mas ela ficou sempre o que você quer dizer. Bem, ela provavelmente está preocupada com vocês, da maneira dela. Mas, no final, ela só fez um grande problema da situação. Bem, o que vocês irão fazer? Eu irei ir. Eu irei, mesmo que sozinha. Iremos juntas, certo? É claro, eu estou indo. Se todos estão indo, então eu também. Eu não posso deixar vocês irem sozinhas, então... Pessoalmente, eu acho incômodo ser seguida por esses que não têm os sentimentos colocados em lugar. Se o pior acontecer, faça sua mente. Isso é o mínimo que eu fortemente peço a você. Certo. Ok, né? Daiba Canal Bridge. Ok. Ok, deixa eu ver uma coisa aqui. É. Bosta. Porque eu fiz as armas novas, tá ligado? Tem a... Tem. Nossa, olha pra quanto que é o negócio dela. Ah, velho. Não tem esse EP, tá ligado? Vou fazer as armas novas. Ah, mano. O que você ganha novo aqui? Olha isso! Ah! Tem a... Testament. Como que ela é? Um dólar, velho. Na moral. Um dólar, velho. Ué, vem rindo aí. Ah, vamos fazer o seguinte. Vamos ver. Não tem nenhum evento aqui, tem? Eu acredito que não. Bem, anyway. Eu não sei como eu tô de itens e pra fazer vai demorar um pouco. Deixa eu só ver. Eu vou conseguir umas coisas daqui também, né? Tem algum que seja realmente bom? Não, né? Ai, ai. Eu não sei o que fazer, velho. Consegui de item novo. Cara, será muito bom fazer esses itens aí. Só custa muito de pé, tá ligado? Olha isso. 5k. Só fazer um desse. Fora os itens que eu tenho que usar. Bem. Vamos tentar com os itens que a gente tem. Se não der certo, não deu. Paciência. Eu não sei se a gente já vai lutar ou qualquer coisa do tipo. Aí eu tenho que ir pra cidade. Vamos tentar com os itens. Vamos lá. Vamos lá. Ei, ei. Parece que elas voltaram. Parece que sim. É. Foi mal. Por que eles não me deixam em paz? Eu me pergunto Bem, é porque nós somos Blair e elas são Verse Maidens, não é? Isso é verdade, está certo, simples e fácil de entender Não é? Então, o que você irá fazer? Eu iria fazer isso O que ela fez? Bem, estou feliz que chegamos até aqui, mas Nós não pudemos entrar da última vez que estivemos aqui Podemos, é, podíamos, o que iríamos fazer? Hã? Eu não pensei nada Você quer dizer que você não pensou em nada? Bé... Então, iríamos entrar para a força? Eu não quero gastar muita energia considerando que está à nossa frente O que vocês estão murmurando? Vamos logo É, não tem, né? Não tem a barreirinha No momento estamos falando como... Hã? Vamos, vamos, se apresse Kana? Hã? Como você entrou? Kana? Como você entrou? Hã? Como? Normalmente, eu acho Você pode entrar normalmente assim? Ah, talvez você tenha me conhecido a gente Pode ser que ela quer nos ver? Ou ela pode estar vindo para nos confrontar Pessoal, prosseguem com cuidado Se vocês continuarem andando tão devagar, eu irei na frente Escutem o que eu tenho a dizer De alguma maneira, eu não tenho nada além de sentimentos ruins sobre isso Então, né? É, eu ia falar isso agora Será que vai ser tipo uma... Another Dungeon? Bem, pelo visto Ah, eu não quero problema, então vamos usar isso como blur Uh O que eu estou falando? Uh 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 Agora, você está aqui, olha lá! Assim, vamos lá! Vamos! Eu que é? Eu que eu vou lá! Eu vou lá! Isso é isso! Agora, é o suficiente! Ah, vai poder me vir aqui! Vamos lá! Assim, vamos lá. Vamos lá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei, eu sinto como se eu já tivesse vindo aqui. O que é isso? O que é isso? Olha, é ali que eu tenho que ir. Mas como eu vou chegar ali? Eu não sei. Como eu vou chegar ali? Eu não sei. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se você não vai chegar ali, eu acompanho. Vamos! É ali! Ah, eu fiz isso aqui! Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui galera, rapidão. Baixo, cima. Só para ver se não desfocou o áudio. Ah, aqui eu já vi em... 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 O que é isso? É, esse daqui é o mesmo mapa do coiso, não é? É? Ah, caralho, velho, o bicho é gordo demais, não deixa eu passar, cê é louco. Então esse mapa aqui é igualzinho de North Middletown, não é? Ou South Middletown, um dos dois. Eu acho que alguma coisa aqui pra nós? Ah, vamos lá. Tem um item aqui que eu deixei passar, nem vi. Melody Barrier. Ah, não trava não! Isso é... Ah, falta onde? Ok, pra ali eu já vi tudo, então falta eu voltar agora. Ah, saco! Ah, velho, olha isso, mano! Sai da frente! Cacete, velho. Não deixa eu... Aqui eu vou fazer o mesmo tempo. Vip. Ah, vila, né? Ah, eu... Ah, eu vou... Vamos lá! Uh, eu vou... Vamos lá, eu vou lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tem uma necessidade, né? Não, não, não. Eu não vou agora, não. Eu não vou agora. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Isso é isso! O que é? Vamos lá! Vou ser sincero com vocês! O que é? Vamos lá! Vamos lá! O Dragon Tamer! O Dragon Tamer! Não é que eu tenho? Não? Será que é nova? É a nova! Uh! Perfeccion Tá, com isso acho que a gente explorou Toda área É, só falta O negócio da história Vamos até lá na frente Ah Pra aqui? É Como que eu vou passar aqui? Eu sei como Assim ó Oh! Entra na luta! A gente ganha o... Ah, não! Ah, ok! A gente ganha... Não! Ih, eu tenho lugar errado! Não era pra entrar até ali! Merda! Eu sou burro! É de boa! 100% É aqui né? É aqui mesmo! Não precisa nem ter enfrentado ele! Ah! Acabou bem na hora! Beleza! Uh! Porra! Obrigado! Bem... Ê! Vamos descer aqui! Anyway! Ah... Eu vou tá parando o vídeo por aqui galera! Não sei se dá pra acabar o jogo já no próximo! Desculpa! Não sei mesmo! Talvez dê! Talvez não dê! Não sei! Bem! Se você gostou do vídeo aí galera! Deixar aquele gostei! Aquele favorito pra ajudar na divulgação! Comente aí embaixo se achou do vídeo! Se você gostou! Se você não gostou! O que você não gostou! Pra visitar aí melhor para os próximos! E se inscreve no canal! Para aquela força pra mim! Se inscreva no canal! E se inscreva no canal! Mas é isso aí galera! Valeu! Falou! Fui! Tchau! 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 Tchau, tchau! Obrigado.